Muito bem, pessoal. Agora nós vamos dar continuidade no conteúdo sobre uma mensuração muito utilizada na prática clínica chamada medida de comprimento dos membros inferiores. Essa mensuração é realizada quando você está desconfiando que o seu paciente tem uma perna maior do que a outra. A avaliação das discrepâncias de comprimento do membro inferior pode ser realizada de várias maneiras. Na ortopedia existe um exame padrão ouro para fazer isso, que é o raio-x. Então, essa mensuração que vocês estão visualizando aqui, com o paciente em pé e faz o raio-x da bacia, às vezes até a nível da coluna lombar, pegando bacia, pegando fêmio, pegando tíbia, é a escanometria. É o exame padrão ouro porque ele é comparado com a régua, ponto a ponto. Então, se realmente houver um osso maior do que o outro, aqui eles vão conseguir identificar qual é a diferença, se ela existe e se é no osso da tíbia, se é no osso do fêmio, se o problema é na bacia, onde é que está a diferença. Clinicamente, nós fazemos essa mensuração com fita métrica. Então, nós fazemos a mensuração do umbigo até o maléolo medial ou da EIAS, da espinha ilíaca anterior superior, até o maléolo medial. Isso é chamado de mensuração aparente, a do umbigo, e mensuração real, a da EIAS. Por quê? A do umbigo para baixo é porque você está levando em consideração que torções pélvicas podem aparentemente causar uma discrepância entre o comprimento dos membros. E quando você mensura da EIAS para baixo, você está entendendo que você está eliminando essa possibilidade da torção pélvica. Eu, particularmente, não concordo com a mensuração sendo feita dessa maneira, porque, afinal de contas, a EIAS faz parte do ilíaco, que faz parte da pélvica. Então, se houver uma torção pélvica e você mensurar a partir da EIAS, ainda assim você estará sujeito a uma falsa impressão de que uma perna é maior que a outra. Eu, particularmente, prefiro fazer a mensuração de quatro maneiras diferentes. Eu gosto de fazer a mensuração do umbigo para o maléolo medial, da EIAS para o maléolo medial. E depois eu faço a mensuração do trocante maior para o maléolo lateral. Então, eu faço a palpação aqui do trocante maior e venho com a fita métrica na reta para o maléolo lateral. Eu acredito que, dessa forma, você levando em consideração o trocante maior, você está eliminando essas estruturas da pélvica. Então, se realmente a perna, fêmur, tíbia, tiver uma diferença de comprimento do osso, da perna, do membro inferior, propriamente dito, você vai conseguir captar essa discrepância real, mensurando do trocante maior para o maléolo lateral. Quando você usa o ponto de origem lá no umbigo ou na EIAS, você está envolvendo a pélvica parcialmente ou totalmente. Então, eu considero como medidas aparentes. Certo? Pedro, e aí, o que eu faço? Faz as três coisas. Média do umbigo para o maléolo medial. Média da EIAS para o maléolo medial. E mensura do trocante maior para o maléolo lateral. Tira a média dessas medidas para ter uma noção geral do seu paciente. Ou, então, fica com uma mensuração real e uma mensuração aparente. Para você ter pelo menos uma mensuração de cada uma que contemple essa interpretação das discrepâncias entre membros. A discrepância do comprimento da perna, os membros, o termo que vocês vão encontrar na literatura, é esse aqui. É o termo mais usual. Isso, geralmente, também pode ser observado pela diferença de altura das cristas ilíacas. Se uma pessoa tem uma perna menor do que a outra, para ela conseguir manter os dois pés alinhados no solo, obviamente, por ação e reação, ela vai acabar fazendo um desnivelamento pélvico. Essa compensação vai ocorrer a nível de articulação costo-femoral, que depois vai ser compensada a nível de pélvico, que depois vai ser compensada a nível de coluna. Portanto, um dos fatores que pode causar ou está fortemente associado com a escoliose, que é um desvio lateral na coluna, ou um desnivelamento da pélvico, é o indivíduo ter uma perna menor do que a outra. Quando essa discrepância é significativa, isso, ao longo do tempo, pode fazer com que essas compensações se cristalizem, elas fiquem estruturais. Na hora do teste, você coloca um cálcio, mais ou menos aqui da altura que dá a diferença, um, dois, três, quatro, cinco centímetros, isso pode variar. É bom que você tenha vários cálcios de meio ou um centímetro, para você ir testando quanto que está faltando para você conseguir nivelar as cristas ilíacas. Você vai colocando esses cálcios no pé do paciente e vai mensurando a altura da crista ilíaca até nivelar. No exame que eu já falei para vocês, que a escanometria, a pessoa em ortostatismo, ela vai ser mensurada com raio-x e uma fita milimétrica. E aí você vai fazer por simetria corporal as comparações milímetros a milímetros. Ou seja, é o padrão ouro porque você vai conseguir identificar exatamente aonde é que está localizada a diferença. Clinicamente, também existe outro teste que nós podemos fazer, que se chama teste de alis. Você deita o paciente em decúbito dorsal e observa ele de frente e de lado. Quando você estiver observando o paciente de lado, nessa vista lateral, você vai perceber se tem um joelho que fica à frente um do outro. Se isso acontecer, provavelmente a diferença entre os membros está no osso do fêmur, um maior do que o outro. Quando você posicionar o paciente dessa forma e observar ele de frente, você vai ter essa visão aqui, então você vai ver se tem um joelho mais alto que o outro. Isso aqui provavelmente indica uma diferença no comprimento dos membros inferiores de origem na tíbia. A diferença está na tíbia. A diferença pode estar em ambos, não é o mais comum, mas pode acontecer. Outra causa, sem ser genética, sem ser do crescimento natural do indivíduo, Outra causa que pode dar origem a uma diferença entre membros é fraturas graves do membro inferior. Fraturas com perda óssea, acidente automobilístico, principalmente queda com menos frequência, lesão por arma de fogo, enfim. Essas lesões que causam fratura cominutiva, em que o osso é estraçalhado, vários fragmentos, fratura às vezes exposta, ou seja, quando tem perda óssea seguida da fratura. Isso geralmente pode dar uma diferença entre os membros depois da consolidação óssea. Alguns tumores ósseos também, isso pode acontecer por conta do tumor ósseo, a degeneração do material celular ósseo, a cirurgia de retirada do tumor, pode ir muito material ósseo e na hora que faz a consolidação, acaba que fica milímetros, centímetros de diferença. Existe um procedimento cirúrgico para corrigir isso, que é a cirurgia de alongamento ósseo, cirurgia de crescimento ósseo. O cirurgião vai lá, ele realiza uma fratura cirúrgica no osso, afasta o osso e deixa ali aquele espaço para se formar uma nova consolidação, para ver se o osso cresce. Ele pode fazer isso com fixação, com parafuso, pino, placa, ou ele pode fazer isso com hastes de síntese óssea, para poder manter um espaço, uma perda de continuidade, para estimular o osso a produzir novo calo ósseo. Existem alguns fixadores que ajudam a fazer isso, existe um fixador externo chamado ilizarof, são anéis que ficam ao redor do membro inferior, que também ajudam a fazer uma descarga de peso precoce, depois da cirurgia, mas também ajudam a dar uma força de tração axial, que favorece o crescimento ósseo. Esse paciente também precisa de muita fisioterapia nesse período de pós-operatório imediato. Outra forma de intervir isso de maneira não invasiva, é fazer as correções através de palmilhas, palmilhas de intervenção mecânica. Você vai lá, vê quantos centímetros de diferença tem, e você faz um palmilhamento para esse indivíduo, de acordo com a sua necessidade. Existem vários estudos na literatura que já investigaram as discrepâncias de comprimento dos membros inferiores. Esse estudo aqui foi publicado na Gate and Postury, uma das revistas mais importantes que estudam biomecânica e como a biomecânica pode afetar a locomoção humana. E a conclusão que esses autores chegaram lá em 2002 foi o seguinte, há evidência controversa com relação à magnitude da discrepância entre membros que seria necessária para causar problemas no músculo esquelético. E quando você pensa que uma diferença entre pernas pode ser um fator de risco para escoliose, pode ser um fator de risco para problemas articulares, problemas musculares, que esse paciente possa vir a desenvolver depois, os estudos que foram realizados para investigar esse tipo de problema, eles ainda não conseguiram definitivamente bater o martelo de que realmente é uma discrepância entre membros de 1, 2, 3 centímetros que causa vários problemas no sistema músculo esquelético. Nós ainda não temos clara essa informação de qual é o ponto de corte necessário para isso se tornar um fator de risco. Na prática, convencionalmente, nós falamos algo em torno de 2 centímetros, vocês estão vendo aqui. A questão é, se tratar esses indivíduos que têm essa diferença, isso deveria causar um viés de causa e efeito que nesse ponto de corte de 2 centímetros, que é frequentemente usado, esse número poderia ser considerado muito alto em pessoas jovens que são inativas ou têm uma diferença entre membros a vida toda. E quando essas pessoas vão ficando mais velhas, essa diferença pode ir reduzindo, ou quando elas se tornarem fisicamente ativas, isso pode ir reduzindo, ou elas podem adquirir essa discrepância ao longo do ciclo da vida. Então, veja que essa relação de causa e efeito ela ainda não está totalmente comprovada na literatura. Mas nós temos fortes indícios de que isso possa acontecer. Nós talvez só não saibamos qual é o ponto de corte em que deve-se considerar que essa diferença é clinicamente relevante. convencionalmente, usa-se o ponto de corte de 2 centímetros. Alguns outros estudos que também investigaram as diferenças quando você causa uma intervenção de palmilha, né? Então, quando você faz uma palmilha de levantamento do pé, né? Para ver se você consegue corrigir essas discrepâncias de comprimento número inferior, a gente quer saber se isso muda alguma coisa nas queixas de dor, músculos caroéticos em adultos. E a evidência que existe, ela é muito sutil ainda, muito frágil, no sentido de bater o martelo e afirmar com certeza que aqueles calços que se colocam no solado de calçado é uma alteração mecânica suficiente para você evitar a dor de coluna, escoliose e os problemas que a gente frequentemente associa com esse problema, tá certo? Muito se usa na prática, mas ainda nós não temos essa informação cristalina de causa e efeito. Muito bem, pessoal. Na prática, nós vamos aprender a fazer esse procedimento, tanto todos os instrumentos que vocês viram aqui para fazer os testes objetivamente com as fitas métricas e subjetivamente com os testes de altura da cristilíaca e correção da altura do membro inferior com os calços, tá? Que é o que a gente geralmente mais faz, tá certo? Ok, dito isso, eu vou precisar que vocês lembrem, recordem a aula de biomecânica biomecânica da pélvica e biomecânica do quadril. Lá nessas aulas, nós estudamos sobre ângulo de torção, ângulo de inclinação do colo do fêmur. Lembra que eu disse que o ângulo ali normalmente está em torno de 125 graus, esse ângulo do pescoço aqui do quadril. Pessoas que têm uma coxa vara têm esse ângulo diminuído. Pessoas que têm uma coxa vara valga, têm esse ângulo aumentado. Isso vai fazer com que as pessoas tenham aparentemente uma perna mais torta ou uma perna mais alinhada. Uma perna mais torta, na hora que você for medir a altura dela, aparentemente vai ser uma perna curta. Uma perna de uma pessoa que tem mais alinhamento, aparentemente é uma perna mais longa. na hora que você for mensurar o comprimento, a discrepância, você pode se enganar por conta disso. Pseudo, perna mais curta ou mais longa. Se o problema é de origem anatômica do ângulo do colo do fêmur, realmente a pessoa tem discrepância entre o comprimento dos membros. Agora, a pessoa pode ter torções, em vez de ser no colo do fêmur, a pessoa pode ter essa torção na pelve, movimentos de báscula da pelve, tilt da pelve, torções de sacro e de ilíaco, que causam assimetria a nível da cintura pélvica, e isso aparentemente faz parecer que uma perna está maior do que a outra, pela tensão cápsula ligamentar, uma contratura muscular de psozilíaco, que é uma musculatura que faz um vetor de força ascendente, puxa a cabeça do fêmur para cima, pode aparentar que a perna está mais curta, enfim, existem alguns outros fatores que envolvem a lombar e a cintura pélvica que podem enganar a gente na hora de fazer os testes. É por isso que nós fazemos alguns procedimentos antes de mensurar o comprimento do membro inferior. a gente tenta fazer algumas manobras de relaxamento da musculatura, dos ligamentos, da cápsula articular dessa região, da cintura pélvica e do quadril, e nós também fazemos a mensuração sempre de uma medida real e de uma medida aparente para ter essa real noção. Tá bom? É isso, galera. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, deixem seus comentários aqui. lembrem de curtir o vídeo, lembrem de ajudar aqui o canal, seguindo o canal, isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a entender que esse material aqui é um material relevante, que tem um conteúdo que pode ajudar outras pessoas a compreender esse assunto, quem tem interesse pelo conteúdo de avaliação em fisioterapia, cinesioterapia, enfim, não custa nada, é de graça, curte o canal, segue o canal, ativa as notificações, isso vai ajudar bastante aqui a desenvolver o canal, beleza? Valeu, até o nosso próximo assunto, até a nossa próxima aula. Tchau. 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 Tchau.